Olá meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos assistir nosso canal aqui seguir nosso canal meu muito obrigado aí um abraço de coração vamos falar um pouquinho de nossos produtos aqui somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado aproveito a oportunidade também para agradecer nossos distribuidores e representantes aí pelo Brasil tá bom somos uma empresa nacional gerando empregos e oportunidades aqui no Brasil aproveitando aí escreve-se nosso canal e deixe seus comentários tá bom aqui nossa carga de RF ela suporta picos é de 100 watts vai conector aqui ó N macho temos outra versão aqui ó com N macho essa versão já suporta aqui uns 100 watts é um perfil ultra compacto né ó e projetado para dissipar o calor mesmo essa da conector N macho também mas ela vai fazer com o monitor UHF fêmea N fêmea tá bom aqui essa versão vai com N aqui ó tem uma atenuação nós vendemos contra dois tipos de atenuações uma maior que 30 db e outra com a atenuação fixa de 30 db independente da frequência que ela mantém fixo um nível constante 30 db muito utilizado analisador de espectro monitor de serviço tá bom temos a versão aqui de 100 watts 150 watts temos essa outra versão aqui que o nosso cliente aqui né comprou aqui vai conector de ouro é UHF né fêmea especificação do nosso cliente suporta aqui ó 150 watts tá bom o combustor também é um pouso em bancada aqui muito bacana também fabricamos também antenas né dual band antenas VHF para uso de transmissões de FM ajustáveis toda a faixa de frequência e outra versão aqui ó conector filhotinho de carga aqui ó o HF também ó conector de ouro aqui tá é um ouro industrial mas é ouro e temos a versão também com N nessa versão versão aqui tá temos versões mais robustas ó essa que suporta aqui 250 watts ó esse padrão um pouquinho mais robusto também temos versões até de 500 watts e a partir dos 200 watts é com atenuação maior que 30 db ou 40 db não temos ainda com ajuste fixo ainda tá bom e temos também nessa versão aqui 250 watts com perfil baixo também caso queira tá bom e é isso aí meu muito obrigado por ver nosso vídeo aí assistir nosso canal seguir nosso canal e apoiar a indústria nacional estamos juntos aí e não se esquece de se inscrever nosso canal e deixar seus comentários um abraço aí e vamos a luta aí E 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 a gente também fala do trânsito na semana. E a gente fala do trânsito na semana. A gente fala do trânsito na semana.